Variedades em ofertas e os melhores preços você encontra no Aniversário Paraíba! Bogão com 5 bocas, só R$ 69,90 mensais nos cartões externos! Bicicleta nas versões feminina e masculina, apenas R$ 39,90 mensais nos cartões externos! E no Aniversário Paraíba você ainda concorre aos sorteios de 60 caminhões de prêmios e muito mais! Compras a partir de R$ 60,00 ou pagamento de prestação em dia, você ganha o cupom! Tem sorteio toda semana! Armazém Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar! Armazém Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar!